A Hora da Poesia Espírita com Merlânio Maia Isso é um decacílabo, poema nordestino que ele tem, é um galope a beira-mar Então ele diz assim Dias venturosos ouvi nesta terra quando de Belém resplandeceu a luz Chegou neste mundo o mestre Jesus levando o evangelho em praias e serras Divulgava a paz e condenava as guerras Falava de um reino que vinha instaurar Um reino de amor que viver a mostrar E a multidão sonhava embevecida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Palavras do Cristo na beira do mar Malraiavudio e seus seguidores se aglutinavam naquele torrão Centenas, milhares, grande multidão ouvindo Jesus Minorar suas dores, curava aleijado sob mil clamores Leprosos aos corpos viam restaurar Cego de nascença passava a enxergar E as mães com os filhinhos curados aos peitos Ouviam Jesus dizer Sede perfeitos Palavras do Cristo na beira do mar Jesus se falava logo a natureza O acompanhava mudando de cor Como a perceber seu infinito amor Como a integraça excelsa pureza A fauna e a flora em tons de beleza Orquestrava um doce canção pelo ar O céu azulava com o vento a soprar Enchendo esses dias de tanta esperança Dizia Jesus Dizia Jesus Deixai vir as crianças Palavras do Cristo na beira do mar Os velhos se enchiam da paz desejada Os homens sentiam-se cheios de fé Os estupiados ficavam de pé Toda multidão se sentia amparada Sua eterna fome era ali saciada Da boca daquele que sabe amar Falando de um reino que vinha instaurar E o seu verbo quente chegou até nós O reino de Deus está dentro de vós Palavras do Cristo na beira do mar Andava em cidades tanta luz doando Amando, pregando, perdoando pecados E os seus seguidores sempre ali do lado Vendo boquiabertos o Cristo curando Possessos perdidos e outros despertando Da tumba arrancando para ressuscitar E após a surpresa vinha orientar Sereno a dizer o homem de Nazaré Tua salvação vem da tua fé Palavras do Cristo na beira do mar E assim lá na praia o mar se acalmava E o céu se abria para o sol docemente E brilhava repleto do amor tão ardente Saído do mestre que paz exalava Sabendo que o mundo já incomodava Prediz seu retorno e seu teste sem pá E ao grupo apostólico vai preparar Para que não se sintam tão desamparados Amai-vos também como vos tenho amado Palavras do Cristo na beira do mar E como foi predito prendem o Senhor E diante de todos o matam na cruz Depois é enterrado o corpo de Jesus Cobrindo o planeta de luto e de dor Porém não calaram seu verbo de amor Que após três dias voltou a bradar Ressurgem do mestre do antrotumular Vive ordenando sem sombras nem véus Pregai pelo mundo o reino dos céus Palavras do Cristo na beira do mar Beijo no coração meus amores Até o próximo poema